Esse aqui é um típico destino que eu falo, se você não planeja tua viagem, tu pode dar muita bobeira, muita bobeira. Por exemplo, muita gente já foi nesse lugar e provavelmente não foi no jardim, porque não sabe que tem jardim. Esse aqui é o Rei Anshiraine de Kyoto, tá? E por que? Você entra lá no Rei Anshiraine, aí tá, você conhece o templo e tudo mais, não paga lá lá lá. No templo não, no santuário. E aí, pra entrar no jardim, você tem que pagar. Olha, isso foi uma coisa que a gente reparou, que tem gente que viaja pro Japão, a gente viu muito isso, foi em, qual é o nome? Shirakawago. As pessoas estão indo pro Japão, elas estão indo pra Shirakawago, que fica lá no meio do nada, e aí elas vão pra lá e não pagam 300 ou 200 ienes pra entrar na casa. Por exemplo, tem gente que vai aqui no Rei Anshiraine e não vai pagar pra ver o jardim. O jardim dele é lindo. E aí eu falo, gente, quer dizer que você tem que pagar pra entrar em tudo quanto é lugar? Não, não quer dizer que você tem que pagar pra entrar em tudo quanto é lugar, e por isso é tão importante você planejar o seu roteiro. Por quê? Você não precisa entrar em todos, mas caraca, você não vai entrar porque tem que pagar. É tipo a surreal. Você já pagou a viagem pro Japão, sabe? Você tá ali na beira do negócio e você não vai entrar por... Às vezes você nem sabe, né? Tem gente que vai no Rei Anshiraine, chega lá, vê o santuário bonitão, vê acontecendo alguma coisa, e não sabe que na portinha que tem do lado do prédio do santuário, você entra e vê um jardim que dá a volta atrás todinha do santuário e sai do outro lado. Porque assim, não tem uma placa assim, venha visitar o Jardim do Rei Anshiraine. E aí você passou lá e você não vê essa belezura que é o Jardim do Rei Anshiraine. Ele é muito bonito mesmo. Dá pra ficar ali horas e horas e mais horas. É muito bonito. E tem banquinho de apreciação, tem ponte, tem ilha, tem tudo, tem tudo. Fantástico. Então, por isso que é importante vocês planejarem a viagem. Porque assim, às vezes, vocês vão deixar de aproveitar o negócio que tava do lado de vocês porque vocês não sabiam. Acho que isso é pior, sabe? Pior do que não entrar porque não quer pagar, é não entrar porque não sabe que...